Opa, beleza moçada? Tamo só começando a Revoada da Cores, por aqui DJ Alemão de Santa Quitéria. Mais tarde também tem meu parceiro DJ Lucas Produce, diretamente de Lusilândia, Piauí. A galera que tiver aí fora, vem pra cá, vem pra dentro, vem curtir, que a cerveja tá gelada, viu? Opa, Revoada da Cores! Opa, Revoada da Cores!